Estou aqui no Tribunal de Justiça, estou ladeado por dois colegas, o doutor Fabrício Moreira e o doutor Darlan Lopes. Doutor Darlan, nós estamos aqui na companhia do doutor Fabrício. O doutor Fabrício protagonizou, está protagonizando uma luta em defesa da advocacia por conta da carência de juiz na sua região, não é isso? Na nossa comarca, já nos reunimos, já discutimos com o Tribunal de Justiça, já colocamos toda a nossa indignação dentro da... De forma respeitosa, pacífica e a gente espera que administrativamente aconteça uma solução. Doutor Darlan, o senhor que é advogado militante, que a gente se encontra em todos os dias, o senhor viu que o doutor Fabrício colocou inclusive um áudio de dó, chamando a atenção para que não faltem juízes, os colegas do Vale do Salgado. Qual é a sua opinião sobre esse momento que a gente vive, onde os advogados precisam de uma iniciativa como essa? Eu acho louvável a decisão do colega, porque na verdade a gente já sabe, fica sabendo que existe a carência de juízes no interior e isso vem, a gente encontra os interesses dos nossos clientes, da comunidade em geral. Eu faço votos que dêem algum resultado, que a gente aguarda e na verdade esse procedimento já acontece, a gente já sente aqui no fórum da cidade, no Clóis Perico do Lago. Então daqui a pouco, o doutor que me protagonizou essa primeira situação, daqui a pouquinho nós vamos começar a jogar altidores aqui para melhorar a nossa estrutura, porque nós somos muito cobrados dia a dia. Eu peço o vermelho aos colegas, doutor Darnan, no momento eu sou candidato ao quinto constitucional, eu tenho propostas, elas estão no Facebook, eu peço para que os colegas me adicionem, leiam as propostas. E uma das minhas propostas, doutor Fabrício, chegando ao Tribunal de Justiça, é fazer uma campanha, um movimento dentro do tribunal, doutor Darnan, para que não faltem juízes de primeiro grau nas instâncias do interior. Porque isso é uma coisa que traz muitos prejuízos para a sociedade e principalmente para nós que somos operadores do direito. Com certeza, com certeza, eu faço fortes as suas palavras aí, que nós temos que tomar uma atitude, o mistério de advogado não é só fazer às vezes um oficial de luxo, oficial de balcões, né? Então a gente precisa realmente solucionar esse problema, que bom que a gente está unido, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu costumo dizer, doutor Fabrício, que não basta ser advogado, tem que participar. Eu quero te dar aqui os parabéns, quero agradecer por você deixar eu me manifestar próximo a você neste momento, mas este momento é um momento sério para a advocacia, ninguém pode brincar com um momento como este, eu acho que nós temos questões sérias a enfrentar na nossa justiça, como o senhor teve a coragem de enfrentar, como o senhor tenha a coragem de falar, e neste momento eu sou o candidato. Coloco o meu nome à disposição dos colegas, com muito prazer, porque não basta ser advogado, tem que participar. Eu sou advogado, doutor, eu sou o candidato, porque eu sou advogado igual a você. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado.